Mais um acidente no trecho do Anel Rodoviário na Vila da Luz deixou os moradores revoltados. Eles denunciam a falta de sinalização. A motorista perdeu o controle e o carro que ela dirigia bateu nesta mureta do canteiro que fica às margens do Anel Rodoviário, na altura da favela da Luz, no bairro Jardim Vitória, região nordeste de Belo Horizonte. O local é o mesmo onde, há quase uma semana, um carro caiu e atingiu duas casas. Em uma delas, cinco crianças e dois adultos dormiam. Um adolescente ficou preso nos escombros. Ao contrário da outra vez, o veículo da motorista não caiu sobre as casas porque bateu antes na mureta. Os próprios moradores conseguiram retirar a vítima do veículo. Está aí a população socorrendo ela aí, que ela está nervosa. Mas, revoltados com a constância dos acidentes, eles cobram a instalação de um radar no trecho, o que poderia ajudar na diminuição dos acidentes. Nervosa, coitada. Infelizmente, isso aí é por causa da falta de radar aí, né? Se não fosse a mureta agora, dessa vez, tinha voado mais uma vez aí na casa aí, na Vila da Luz. Está aqui o barraco onde caía o carro a última vez. Se não colocar o radar aí, galera, a gente aí, eu não sei o que vai acontecer não, tá difícil. Alguma coisa precisa ser feita nesse trecho urgentemente. Não sei se vocês lembram, na semana passada, tem uns 10 dias, dia 13 de novembro, houve um acidente muito semelhante neste mesmo trecho em que um carro invadiu uma casa. Ou seja, a situação ali está muito perigosa e não dá mais para esperar para tomar uma atitude. Em nota, o DENIT informou que está cumprindo o acordo judicial que prevê a instalação de 1.140 radares eletrônicos em todo o território nacional. O trecho mostrado na reportagem será contemplado, mas ainda não há previsão de quando o equipamento será instalado. E o motorista ficou ferido após se envolver em um acidente no Anel Rodoviário, altura do bairro Universitário, região da Pampulha. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele estava sozinho no carro e seguia no sentido Rio de Janeiro-Vitória, quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu na mureta do canteiro central. O carro ficou muito danificado e ele só conseguiu sair depois da chegada dos bombeiros. O rapaz foi imobilizado e colocado em uma maca. Com o acidente, o trânsito ficou lento no local.